Olá bom dia e que Deus abençoe a todos neste sábado dia 13 de julho só já viu logo começando o vídeo com a notícia bombástica que pegou aqui me pegou de surpresa essa informação certo me pegou super de surpresa e vocês também vão ficar surpreso com essa informação que eu tenho para vocês é só é um corte muito grande de 1 milhão e 600 mil famílias 600 mil serão cortadas do 13º que será pago o mês que vem em agosto olha só o ano passado foram 1,6 milhões de famílias que receberam este ano só 1 milhão de famílias vão receber ficando de fora 600 mil famílias já tem essa informação atenção atenção que essa notícia é bombástica e é preocupante e o que alega aí o governo em relação a esse corte vou explicar o que é que eles estão alegando vou falar aqui para vocês o que é que eles estão alegando para ter motivado esse corte aí de 600 mil pessoas que provavelmente essas 600 mil pessoas também serão cortadas do bolsa família mas até então fala só do corte do pagamento do 13º que começará a ser pago que vai ser pago na verdade no mês de agosto agora mês que vem acompanhe até o final vídeo se inscreva no canal que não é inscrito ativa e o sininho de notificação todas as notificações aquele joinha aquele like aí vamos lá para essa informação pessoal também não esquece não tá nós estamos engajados aí na meta de bater aqueles 500 mil inscritos no nosso canal precisamos claro primeiramente de Deus depois vocês aí e não se inscreveram ainda se inscrevam no canal não custa nada absolutamente nada mesmo certo só clica aqui abaixo do vídeo naquela barrinha vermelha e inscreve-se pronto só isso não faz mais nada beleza eu agradeço a todos vocês pessoal notícia bombástica é justamente sobre o 13º então o secretário da fazenda de Pernambuco ele afirmou que o 13º vai vai ser pago agora né para o bolsa família vocês que são do bolsa família agora em agosto e anunciou uma redução no número de beneficiários que era 1,6 milhão de pessoas e passará a ser apenas um milhão deixando de fora 600 mil pessoas do 13º alegação 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 olha só é uma eu não sei não eu só fico aqui pensando será que isso realmente é verdade está acontecendo isso entrevista que ele deu e deu ao secretário explicou que foram constatadas famílias que estavam recebendo indevidamente o benefício tá desse esse esse grupo aí né com o cadastro de pessoas que não se encaixam mais nos critérios ele diz inclusive da corte palavra deles aqui dele né do secretário tem gente tem poxa poxa aqueles carros portados na tipo parecido ferraria ali tem aqueles carros estão aí e custa aí uns dois milhões de reais olha só gente pessoas recebendo o bolsa família e o 13º recebeu e eles que não só uma pessoa não não é só uma pessoa tem gente também que tem Toyota 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 também não sei né carro elétrico também eles tem beneficiário tem carro elétrico tem sócio de empresa com capital de mais de 200 mil reais rapaz tá aqui pessoal tô lendo e eu vou deixar o link para vocês também confirmarem essas informações que eu tô passando aqui para vocês através da matéria certo então empresas capital e pessoas com sócio de empresa com capital aí de mais de 200 mil reais tem frotista aquele pessoa que tem frota de carro de moto 40 carros 40 motos gente que tinha vínculo empregatício de carteira assinada algum benefício tá é rapaz e então ele diz aí que vai informar isso tudo para o governo federal quer dizer o que essas famílias provavelmente também perderá o bolsa-família exatamente se ainda estiver recebendo agora eu achei um montante muito alto de 1 milhão e 600 mil cortar 600 mil pessoas podia ser sei lá mil duas mil tivesse coisa sem regularidades que ele está falando aqui mas 600 mil pessoas vamos lá vamos acreditar vamos ver aí se isso realmente é verdade tá eu gostaria até que vocês comentassem pena que o portal ainda não está funcionando para fazer a consulta estão atualizando esse portal é onde vocês vão consultar para saber se tem direito ao 13º ou não e aí depois que esse portal estiver no ar que ainda não está e vocês consultar e ficar de fora você que recebeu o ano passado está dentro dos critérios porque o 13º será pago para todos assim era informação antes para todos beneficiados bolsa-família de pernambuco que receberam o ano passado que no caso 2023 pelo menos seis meses de bolsa-família seis parcelas de bolsa-família ou intercalado ou consecutivamente consecutivo ou não certo então se você recebeu no mínimo seis parcelas do bolsa-família no ano 2023 terá dinheiro direito a este 13º porém agora com esta bomba aí muitos de vocês aí que estão dentro desse critério pode ficar de fora e aí se você ficar de fora eu quero saber cadê o seu carrão cadê a sua empresa cadê o seu emprego formal de carteira assinada eu quero comentar de vocês então isso só quando o portal estiver funcionando estiver no ar o portal ainda não está no ar o portal ainda não foi atualizado com as informações onde vocês vão poder consultar eu já vou deixar até já vou deixar o link do portal aqui abaixo do vídeo só que vocês não vão conseguir entrar ainda mas o link vai ser esse que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo já vou deixar o link já para adiantar para vocês vai lá que a semana que vem já atualize você já faz uma consulta eu quero saber você tem um poste aquele poste realmente amarelo né vermelho sei lá e 2 milhões e você tá recebendo bolsa-família que vergonha que vergonha isso 600 reais da portaria gasolina da zona que composta desse aqui bebe acho que é 44 quilômetro litro bebe muito é pessoal tá aí a informação é essa vou deixar o link da fonte para vocês ler essa matéria folha de pernambuco alegação do governo lá é que e vai ser cortado 600 mil por esses motivos que eu falei aqui agora pessoal entendeu comenta aí você comenta adiante logo lá do seu lado aí você também assistindo que é de pernambuco diga logo você tem um poste me diga você tem um toyota você tem um carro elétrico você só seu dono da empresa que tem aí um capital de giro de 200 ou mais 200 mil reais ou mais você foi autista que tem aí 40 motos 40 carros você é um deles comenta aí eu quero comentar de vocês vocês aqui de pernambuco e que receberam o 13º ano passado recebeu bolsa-família você está dentro disso aqui dessa gravíssima informação você está dentro de 600 mil beneficiários rapaz é muita gente olha a pulga atrás da orelha olha um pé atrás outro na frente tô aqui meio parado com essa informação achei um montante muito grande muito grande com essas irregularidades que eles estão dizendo achei será que não é outro motivo e tá cortando 600 mil olha só não não vou mais não vou entrar nesse papo não mas vocês que vão comentar beleza pessoal daquele joinha aquele like se inscreva no canal aí quem não é inscrito lembrando que o 13º será pago mês que vem 150 reais para os beneficiários que receberam o bolsa-família pelo menos seis meses o ano passado 2023 recebeu seis meses pelo menos terá direito ao benefício porém agora com esta bomba aí muitos podem não ter direito não receber esse benefício pode ser cortado se tiver dentro desse 600 mil que eles estão dizendo que tem um Porsche que tem uma Toyota carro Toyota né tem carro elétrico empresa e tem aí emprego de carteira assinada ou recebe algum benefício previdenciário alguma coisa desse tipo e não deveria estar recebendo se você estiver dentro disso aí dessas informações que está sendo passada aí dessa denúncia você não vai receber se você não tiver nenhuma situação dessa com certeza você vai receber se não receber aí é onde eu vou dizer e debaixo de sangue tem caroço não é esse motivo do corte e sim outros motivos é pessoal isso mesmo tá eu penso assim mas vamos lá valeu tá que jovem aquele like aí e aí e aí